Bom dia, hoje é domingo, 22 de outubro de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, uma vida com propósito. A difícil missão de amar. Nosso texto de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Quando falamos de amor e principalmente amar aos outros, é algo muito importante e difícil. É tão importante que Deus deixou como um mandamento. Ele poderia ter dado um conselho? Olha, se der, vocês amem uns aos outros. Na medida do possível, vocês tentem amar aos outros. Mas Jesus não fez assim. Ele deixou como um mandamento, uma ordenança, porque é algo muito sério. O ato de amar a outra pessoa é um dom que Deus quer que nós tenhamos. Porque Ele nos amou primeiro. Deus, Ele não tem amor, Ele é amor. A sua essência é amor. Por isso, Ele abandonou o céu, a sua corte celestial, todos os anjos, para pagar o preço do nosso resgate através do seu sacrifício de sangue. Ao morrer na cruz, por cada um de nós, Ele doou a sua vida, porque nos ama. Por isso, Ele quer que aqueles que o seguem, os seus discípulos, também desenvolvam o amor em seus corações. No fundo, no fundo, sabemos o quanto é difícil amar alguém. Principalmente, alguém que nos faz mal. Se o mandamento de Cristo fosse para amarmos aqueles que nos amam, isso seria uma retribuição. Não teria nada de dificuldade nisso. Mas, quando pensamos que temos que amar alguém que nos trai, alguém que fala mal de nós pelas costas, alguém que tenta nos destruir, então começamos a trilhar uma senda muito difícil. Se formos olhar para nós mesmos com as nossas próprias forças, jamais conseguiremos amar os nossos inimigos. Só conseguiremos, se estivermos com Cristo em nosso coração. Aceitarmos, primeiramente, o amor de Jesus, para então aprendermos a amar os outros. E para sermos conhecidos como discípulos de Cristo, só o amor que fará toda a diferença. Ele diz, vocês precisam me amar do jeito que eu amei vocês. Não existe outro caminho, nem outra fórmula, de sermos vistos como discípulos de Cristo, a não ser que aprendamos a amar o nosso próximo. Tenho certeza que todos nós temos uma história de traição, de problemas, de dificuldades com alguém. E, diante disso, não conseguimos amar. Mas o conselho de Cristo hoje é para que aprendamos a amar, até mesmo aquelas pessoas que não merecem o nosso amor. É difícil? Com certeza. Por isso, devemos abrir mão do nosso eu, do nosso ego, das nossas vontades, e nos submetermos à vontade do Senhor. A difícil missão de amar foi dada pelo Salvador a todos nós. E como filhos dele e seus discípulos, precisamos cumprir, arrisca a sua missão. Se tem dificuldade de cumpri-la, ore ao Senhor. Peça-lhe forças, peça-lhe mais amor para enfrentar todos os obstáculos e amar também aqueles que te ferem. Que Deus te abençoe nesse dia e saia para Ele na certeza que há um Deus que te ama acima de tudo para que você também aprenda a amar os outros. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz, por amor, nos ensinando que devemos também amar o nosso próximo. Nos entregamos em Tuas mãos nesse dia. Ensina-nos a amar. Ensina-nos a ser como o Senhor quer. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe com seus amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.